Opa, boa tarde! Hoje é quarta-feira, 19 de junho, nós estamos no ar ao vivo com mais um Jogo Aberto Regional e você é sempre nosso convidado a participar do programa. É só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto para o número 72250. Aí você começa a sua mensagem, a sua pergunta com as letras PV. E hoje será dada a largada para o Pan-Americano de Handball com sede em Taubaté. O torneio que dá direito ao campeão de disputar o Mundial de Clubes de Handball. Vamos ver! Nos próximos cinco dias, a cidade de Taubaté será o centro das atenções do Handball na América do Sul. Nesta quarta-feira, oito equipes de cinco países começam a disputar o título de melhor time do continente. E o campeão garante vaga no Mundial de Clubes em agosto no Catar. Esse aqui seria a nossa, Libertadores, e a gente está criando o campeão que vai disputar o Campeonato Mundial de Clubes. Então acho que esse é o grande trunfo, é o grande objetivo dessas equipes. É claro que o título, ser campeão, é a coisa do status, é a coisa do título, mas a vaga que dá direito, o campeão tem direito, acho que ela é o grande objetivo de cada uma dessas equipes. No grupo A estão Metodista de São Bernardo, Colégio Aleman do Uruguai, Universidade Americana do Paraguai e River Plate da Argentina. No grupo B estão Taubaté, Esporte Clube Pinheiros, Santiago Stil do Chile e o Vila Balester da Argentina. Todas as partidas serão disputadas no ginásio do Sente. Os anfitriões estreiam nesta quarta, às oito da noite, contra o Pinheiros. Nós fizemos a preparação de uma temporada inteira voltada para esse campeonato que é o Pan-Americano. O primeiro semestre foi dedicado todo esse campeonato, até os Jogos do Paulista e outros jogos que nós fizemos, foi exclusivo para essa preparação. Então nós estamos com a expectativa, o melhor possível, de fazer uma competição boa, uma competição que nós conseguimos, o objetivo que é chegar entre os quatro. Então a equipe está focada nisso. Primeiro passar de fase, depois encarar uma semifinal como tem que ser encarada. É um campeonato mais importante para os clubes, o Pinheiros investe bastante na sua equipe. Temos vários jogadores de juvenil, júnior e adulto em seleção brasileira. Por isso, para o clube, o investimento acaba tendo retorno agora, com o resultado da Liga Nacional, do Pan-Americano e a possibilidade de jogar o campeonato mundial de clubes sem classificar em primeiro lugar. Para o capitão da equipe de Taubaté, um evento desse porte realizado na cidade, além de atrair a atenção do público, mostra a força dos taubatianos no cenário do handball. Junto com a nossa torcida, acho que a gente tem que fazer um bom trabalho e fazer com que eles somem com a gente. E a gente ir em busca do campeão, ser campeão. A metodista e o Pinheiros, o Taubaté já conhece muito bem, conseguiu vencê-los pela Liga Nacional também. Agora, Antônio Carmo, boa tarde. São outros jogos, outros times de outros países que o Taubaté vai ter que enfrentar, né? O primeiro é o seguinte, a torcida de Taubaté tem a obrigação de prestigiar o time do técnico Tatá. A entrada franca, jogos do Taubaté sempre às oito da noite. São quatro jogos por rodada, hoje, amanhã e sexta-feira. O Taubaté fecha sempre a rodada jogando às oito da noite. Hoje já é um clássico contra o Pinheiros, o time do Sérgio Hortelã, que falou a respeito de jovens jogadores que o Pinheiros sempre revela e coloca no seu elenco. O Taubaté ganhou recentemente no Paulistão, do Pinheiros, por um gol, ali apertadinho e tal. E é um super jogo. Então, para estrear, já vai pegar o principal rival do grupo. O mais fraco é o time do Chile. Todo mundo sabe isso. O Chile não tem uma tradição aí no que diz respeito ao handball. Mas, né, está chegando para jogar. E a chance de chegar o título, né, foi falado ali pelo Folhas, como se fosse uma Libertadores do futebol, é aquilo que eu comentei aqui, Andressa, quando a Libertadores de futebol feminino foi realizada em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira. O que aconteceu? As meninas do São José, aproveitando o fator campo e torcida, foram e ganharam o campeonato. Então, isso pode ser também um retrato para o Taubaté. Aproveitar o fato de jogar em casa, contando com o apoio da torcida, tendo todo o apoio, chegar ao título. Não é fácil. Tem aí os dois principais adversários que são de São Paulo, você citou, e o Taubaté terá essa missão. Mas eu acho que passa essa primeira fase, aí vamos ver a semifinal, e vai ser realmente um grande campeonato. É um super evento que Taubaté recebe, e todo mundo que gosta do handball na região tem que ir lá ver. Tá certo. Daqui a pouquinho as informações todas do nosso Facebook também. Boa sorte ao Taubaté Handball, ao técnico Tatá e a todos os jogadores. Gente, seguinte, Concurso Cultural Jogo Aberto Regional na sua casa com a Marabras, você já sabe. Só tirar uma foto da sua sala, postar no nosso facebook.com.br Jogo Aberto Regional, e responder a pergunta, por que você precisa renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo, com belo sofá, rack, mesa de centro, novíssimos da Marabras. Portanto, participe você também, e fique muito bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho vamos bater um papo aqui no estúdio com o Guto, e falar sobre um assunto bem interessante. Você vai conhecer o projeto Esporte para Todos de Taubaté. A gente volta já. Tchau.